Muito bem, eu fiquei sabendo que você quer produzir uma make muito bonita, bem leve, bem básica, mas ao mesmo tempo que fique linda, 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 não é? Sim, eu trouxe, eu planejei uma make pra você maravilhosa, está tudo aqui comigo e a gente já vai começar sem enrolações. Bom, antes de tudo, vamos preparar sua pele, tá bom? Com o hidratante que eu tenho aqui, ele é líquido, tá? Ele é um pup. Eu vou espirrar ele aqui nos meus dedos e vou passar sobre o seu rostinho. E isso aqui assim, olha, sobre todo o seu rosto, tá? Deixa eu espalhar bem aqui na sua bochecha, sua testa, tá bom? Deixa eu espalhar bem sobre o seu rostinho, aqui na sua bochecha, na sua testa, pelo seu nariz, o queixo, muito bem. Deixa eu aplicar mais um pouco. Isso aqui vai no seu pescoço, aqui embaixo, tá bom? Vamos aplicar aqui no seu pescoço, isso, muito bem, muito bem, muito bem. Agora que a gente aplicou, agora que a gente aplicou esse hidratante, a gente só espera secar pra gente começar de fato a nossa maquiagem, tá bom? Olha, enquanto seca, eu vou abrindo. Essa esponjinha aqui eu vou usar pra fazer a sua base. Eu acho que rasga aqui, mas não está rasgando. Eu vou precisar da ajuda de uma tesoura. Pronto. Aqui está. Deixa eu ver se agora vai. Isso. Pronto. Ah, que delícia. Olha. Eu comprei especialmente pra você, pra fazer a maquiagem em você, novinha, limpinha. Bom, deixa eu ver se a sua pele já secou. Vou tocar assim. Ótimo, já secou. Então, a gente vai começar com a base, tá bom? Eu vou pingar pequenas gotinhas dessa minha base, tá bom? Vou pingar pequenas gotinhas no seu rosto. Aqui assim. Isso, vou aplicar aqui. Isso, muito bem. E agora a gente vai dando batidinhas com essa esponjinha, tá bom? Então, com licença, que eu vou dar assim, bastante batidinhas por todo o seu rosto, até espalhar bem essa base, tá bom? Começar aqui pela testa. Isso. Deixa eu espalhar bem aqui. Aqui nesse seu lado do rosto, agora na bochecha. Você pode fechar o olho pra eu passar assim, seu olhinho. Isso. 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 Muito bem. Agora aqui do outro lado do seu rosto, tá? Aqui no seu narizinho. Isso. Isso. Agora aqui no seu queixo. Isso. Agora eu vou aproveitar e espalhar assim por todo o seu pescoço. pra ficar igual no rosto e no pescoço, tá? Aqui embaixo. Isso. Muito bem. Ótimo. Deixa eu ver. Nossa, ficou ótimo, viu? Eu adoro essa esponjinha. Eu adoro essa esponjinha porque ela tem uma precisão muito boa. E ela deixa... Deixa eu limpar aqui que tá meio embaçado. Isso. E ela deixa a nossa pele assim tão mate que nem dá pra perceber que a gente tá de base, né? Ela tem uma precisão maravilhosa. Muito boa. Bom, agora que sua base está feita, a gente vem com um pó compacto, tá? Vou pegar aqui meu pó compacto. Isso. Vou pegar meu kit de pincéis, olha. Eu tenho vários pincéis aqui. Vou pegar esse aqui, que é o de pó compacto. Muito bem. Fecha os olhinhos que eu vou espalhar assim por todo o seu rostinho, tá bom? Isso. Muito bem aqui assim. Agora eu vou passar aqui no seu pescoço, tá? Muito bem. Muito bem. Esse pó compacto, ele é só pra selar essa base mesmo. Ficou maravilhoso. Sua pele está linda. Eu adorei. Agora a gente pode dar continuidade aplicando um blush. Mas ao invés de passar blush, blush mesmo, eu vou passar um lip tint. Eu adoro. Eu adoro o efeito que o lip tint dá. Você aplica assim um pouquinho nos dedos. Olha, eu vou aplicar aqui um pouquinho nos meus dedos. E vou tocar sua bochecha. Nisso, eu vou espalhando com os próprios dedos. Até ficar um aspecto de coradinha, olha. Vou espalhar aqui nos meus outros dedos, olha. Aí a gente só vem espalhando assim, ó. Dá aquele sorrisinho, né? E fica um aspecto, olha, de coradinha. Isso é maravilhoso. Então, eu prefiro esse tipo de efeito do que o próprio blush. Então, dá um sorrisinho assim, só pra eu ver as maçãs do seu rosto. Isso. Então, vamos lá. Dos dois lados ao mesmo tempo. Isso. Nossa, ficou lindo. Ficou maravilhoso. Esse lip tint, ele dá um efeito maravilhoso. Porque fica parecendo que você está corada. Um aspecto de saudável. E não como se tivesse tacado blush, sabe? Eu adoro, viu? Recomendo. Agora que a gente já fez a sua pele com uma base, um pó, um blush. A gente pode começar fazendo sua sobrancelha. Sua sobrancelha já é linda, né? Deixa eu ver aqui. Ai, já é linda. Já é linda. A gente só pode, só dá uma penteada nela mesmo e dá uma reforçada com uma sombra, só pra deixar ela mais, mais preenchida, digamos assim, né? Então, eu vou ver aqui meu kit de pincéis. Aqui. Esse daqui. A gente só dá uma penteada assim pra cima. E a outra também. E isso aí só dá uma preenchida bem de leve mesmo. Eu tenho aqui um quarteto de sombras pra sobrancelha. Eu vou pegar a mais fraquinha que eu tenho aqui, que é da cor da sua sobrancelha, da cor da sua pele. Aqui assim, ó. Só passa um pincelzinho assim. E isso. Na outra também. Aqui na outra. Isso. Pronto. Olha. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Nossa, ficou lindo. Ficou maravilhoso. Na verdade, sua sobrancelha é linda por natureza. Aí essa preenchida deu assim um mar de... Uau. Fantástico. Agora, sabe o que a gente pode fazer? Uma sombra bem básica. Eu adoro essa sombra aqui que eu tenho, olha. É um quarteto. Eu adoro essa... Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Ela tem um efeito muito lindo. E combina super com o seu tom de pele. Então, vou pegar aqui minha... Meu kit de pincéis. Esse daqui. Que é pra sombras. Aí eu pego aqui só um pouquinho assim. E dou uma esfumada. Você fecha os olhinhos, tá bom? Isso. Aqui, ó. Agora, aqui no seu outro olho. Nossa, pode abrir os olhos. Ai, ficou lindo. Eu fiz um esfumado maravilhoso. Depois você vai ver no espelho. Tá muito lindo. Bom... Depois disso, sabe o que dá pra gente fazer? Um delineado. Um delineado de gatinho. Você gosta? Sim? Ai, que ótimo. Olha, eu tenho aqui. Ele é maravilhoso, esse delineado que eu tenho. Fecha os olhinhos. Isso. Agora, o outro olho. Isso. Ai, que lindo. Eu adoro essa caneta. É da Boticário. Ela tem uma alta precisão. Você só passa uma vez a caneta assim e já fica perfeito. Pode abrir o olho. Ai, tá lindo. Tá linda demais. Não é só porque eu que fiz, não. Mas tá lindo. Agora a gente só aplica, sabe o quê? Um rímel. Esse rímel é maravilhoso. Isso, deixa eu aplicar aqui. Isso. No outro olho. Ai, que coisa mais linda, gente. Ai, tá lindo. Tá lindo demais. Deixa eu ver o que falta agora. Tá tão lindo que eu nem sei, mas você precisa passar alguma coisa. Mas sabe o que a gente pode fazer? Seu olho tá lindo. Sua sobrancelha, sua pele. Tá tudo muito lindo. Só tá faltando um batom, né? Sim, um batom. Eu tenho aqui uma caixinha com algumas batons. Eu tenho um batom nude. Eu tenho um vermelho. Mas como o seu olho tá muito bem destacado, a gente não pode chegar e destacar a boca também, né? Porque fica boca e olho muito chamativo. Então, eu vou aplicar um batom nude, um gloss. Esse é um gloss nude. Vai ficar lindo, lindo, maravilhoso. Então, deixa eu aplicar nos seus lábios, tá? Ai, que coisa mais linda. Você está uma rainha de tão lindo que está. Pronto. Terminamos. Vou só aplicar um sprayzinho fixador, que é pra essa maquiagem durar o dia todo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá funcionando. É um spray fixador de maquiagem. Fecha os olhinhos. Isso. Está linda! Maravilhosa.